Como encontrar a margem de contribuição do meu negócio? Essa é uma pergunta que eu recebo muitíssimo aqui nos comentários de muitos dos meus vídeos. Poxa, eu já entendi que a margem de contribuição é quem paga a conta, mas como é que eu encontro a margem de contribuição? Primeiro, entender o conceito de margem de contribuição. Margem de contribuição é aquilo que a tua venda contribui para pagar os seus custos fixos. Daí o nome margem de contribuição. É quanto cada venda que você faz contribui para pagar os custos fixos e gerar o lucro da empresa. Então isso aqui é margem de contribuição. Agora, como é que eu encontro a margem de contribuição? Entenda que quando você vende, quando você fatura, você precisa extrair dali aquelas vendas, perdão, aquelas despesas que nascem junto com a tua venda. Na hora que você faz uma venda, nasce ali uma despesa instantaneamente. Se for no comércio, é o que a gente chama de CNV, que é o custo da mercadoria vendida. Você compra uma blusa, compra uma camiseta para vender. Na hora que você faz aquela venda, a primeira obrigação que você tem é com o teu fornecedor. Você não pode desconsiderar o custo da mercadoria que você acabou de vender. É prioritariamente o primeiro custo que você tem que levar em consideração. A mesma coisa na indústria. Na hora que você vende, você gerou um CPV, que é o custo do produto vendido. É a tua matéria-prima. Nasceu a tua dívida com o teu fornecedor na hora que você faz a venda. Na verdade, na hora que você compra, né? Mas a expectativa que se tem quando você compra a matéria-prima é que aquilo vai se tornar um produto e esse produto seja vendido. Então, na hora que você faz a venda, teu primeiro compromisso é com o teu fornecedor. Simplesmente você não paga o fornecedor, o cara suspende o fornecimento. Como é que você vai continuar mantendo a engrenagem funcionando? Então, não considere pagar qualquer conta, não considere identificar a sua margem de contribuição sem antes tirar dali, daquele teu faturamento, uma despesa que é clássica, que nasce junto com o faturamento, que é o custo da mercadoria ou dos produtos vendidos. Você tem que tirar o CMV. Agora, existem outras despesas que nascem também naquele momento. O imposto sobre a venda, por exemplo, né? Você paga imposto sobre a venda e esse imposto, ele nasce na hora que você faz a venda. É preciso tirar dali aquela, né? Todos os custos relativos à tributação sobre a venda que você faz. Isso também, né? É essencial, é básico. E se você tem um time de vendas, se você paga comissionamento, quanto mais você fatura, mais comissionamento você paga. Porque a comissão, ela é um percentual sobre a venda. Então, quanto mais você vende, mais você tem que pagar em termos absolutos o teu time comercial. Então, você precisa extrair dali também todas as comissões que você vai pagar, né? Tem que extrair a comissão sobre aquele faturamento, sobre aquelas vendas que você gerou. E claro, se você tiver frete, por exemplo, o e-commerce, o frete é um custo muito significativo quando se trata de e-commerce. Porque se você entrega em todo o território nacional, e aí você está em São Paulo, o cara comprou em Belo Horizonte, tem um frete para ali. O cara comprou aqui no Ceará, tem um frete para entregar aqui. E esse frete só vai existir se a venda for feita. Então, prioritariamente, você tem que tirar o frete. Então, não dá para identificar margem de contribuição sem tirar esses elementos. E o que é que a margem de contribuição? O que sobra da tua venda, do teu faturamento, depois que você tira todas essas despesas e despesas, que a gente chama de despesas variáveis de vendas. Tirou isso do teu faturamento, você tem ali identificado com muita clareza qual é a margem de contribuição. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.